O encontro realizado no bairro Jardim América em Rio do Sul reuniu as integrantes da rede feminina, voluntárias e também pessoas que utilizam os serviços da rede. O evento também serviu para marcar os 45 anos da entidade na capital do Alto Vale. Para comemorar N coisas, os 45 anos, o encerramento com as voluntárias e com as nossas pacientes, que geralmente a gente faz fim do ano um café, mas como hoje é 45 anos, nós resolvemos fazer um almoço. Não foi com as antigas presidências que ainda estão vivas, vem também. É uma coisa mais simples, como a rede sempre é. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio do Sul tem uma história marcada por ajudar pessoas da região. 10 de 12 de 77, uma senhora optimista esteve em Florianópolis e a irmã dela fazia parte de uma rede lá. E então, por que não levar? Se reuniram, as pessoas pensaram, bom, o pessoal aqui de Rio do Sul precisa também fazer os preventivos. e se reuniu, então, o pessoal, a maioria, a grande maioria eram esposas de médicos, inclusive a primeira presidente da rede foi, o marido foi médico, ele era radiologista, o doutor Clóvis Conhart e tal, mas quem trouxe para Rio do Sul a Rede Feminina foi a Clídez Andreata Xavier, que era sorotimista. Então, reuniu um pessoal, umas mulheres, a gente pode fazer o preventivo para cá também, então vamos fazer isso. Por isso, hoje, são oferecidos vários serviços à comunidade. Nós atendemos a todas as pacientes acometidas de câncer, né? Tanto faz mama de colo do útero, tudo. Nós temos trabalho de drenagem mecânica e manual, o reiki. Temos um pessoal, como diz uma amiga minha, a gente empresta o ouvido para elas desabafarem o que elas sentem, tudo, porque elas têm necessidade de exteriorizar o que elas sentem. A dona Ivonete utiliza os serviços da rede feminina, por isso ela falou da importância da entidade para a região. Olha, aquilo lá é muito, assim, importante, que é assim, tudo amigas, tu se sente em casa, sabe? E a gente, além de a gente fazer drenagem, faz massagem, faz aquele outro, eu não sei dizer muito bem, renque, renque, sei lá, né? E nós temos, assim, das duas, às terças, eu frequento as terças, das duas, às quatro, nós temos uma escolinha. E no fim, a rede feminina acaba se tornando uma grande família. Aquilo lá é uma família, assim, a nossa família, a gente se dá com todo mundo, já chega lá e abraça e beija e toda a vida assim, né? Quando sai, a gente chama uma para a outra meninas e se vai, né? Mas é muito bom, é muito, muito bom. Ali tem tudo de bom. Eu sempre digo para, tem uma que lá não está bom, que eu convidei ela, já está lá também, assim, a gente vai convidando, né? As pessoas que a gente sabe que passou por esse processo, né? Aí nós, é muito bom aquilo lá. Obrigado. Obrigado.